Música Nosso entrevistado de hoje é professor de língua portuguesa na Rede Pública Municipal há 16 anos. Compositor, contador de histórias e cantor, tendo sua performance como educador intrinsecamente atrelada à sua concepção artística, o que o faz educar seus alunos sempre pela ótica do empoderamento, do lúdico e do antirracismo. Já com dois discos lançados hoje, a partir do seu trabalho com crianças da educação infantil, criou o seu maior projeto dentro da educação e da música, a MPB Bia, cuja sigla significa Música Popular Brasileira Infantil Antirracista. A ideia surgiu quando compôs a canção O Meu Cabelo é Bem Bonito, um viral das redes sociais no Brasil e em vários outros países. É porque a sua prática em sala de aula com a MPB Bia tem influenciado teses de mestrado, pedagogos, professores, psicólogos e pediatras. Mas não para por aí não. A canção o fez estar à frente da O Meu Cabelo é Bem Bonito Tour. É uma série de apresentações musicais gratuitas nas escolas públicas do Rio de Janeiro e o convite para ser consultor antirracista do Instituto Vini Júnior, do brasileiro atacante do Real Madrid. Ele é Alain P,10. Bem-vindo, Alain. Bem-vindo a todos aí. Uma satisfação enorme estar podendo falar sobre esse trabalho, sobre a MPB Bia, sobre a educação antirracista, que é fundamental para a evolução da nossa sociedade. Alain, o que veio primeiro? O professor, o educador, o compositor, ou o contador de histórias, ou ainda o cantor? O que veio primeiro disso tudo? Eu acho que veio o artista em si. Eu acho que a coisa sempre aflorou em mim desde cedo. Então, quando eu entro para a educação, eu entro para a educação realmente pensando em levar esse meu lado artístico, esse meu lado musical, essa minha vivência que eu já trazia da música rap, que sempre foi um norteador do meu trabalho. Então, acho que a coisa vai se transformando ali dentro desse processo. Eu passei por uma formação que eu fiz curso de teatro, e aí depois vim a fazer cotação de história. Então, isso tudo meio que se interligou dentro do meu... da minha movimentação, da minha atuação, da minha performance em sala de aula com os alunos. Então, eu levo tudo isso quando eu estou numa aula com os meus alunos. Então, junta isso aí. É professor, cantora, cotador de história, enfim. É, são áreas afins, né? Você é um professor multidisciplinário, eu diria. Você fez essa transversalidade dentro do conhecimento, né? Sim, sim, porque eu acho que é importante que a educação, ela não seja algo muito duro para o aluno. Ela precisa... O lúdico, ele traz sempre uma proposta diferente, faz o aluno refletir de uma maneira que não é comum, vamos dizer assim, que não é convencional. Então, quando eu trago o meu trabalho, quando eu trago a música, quando eu trago o teatro, quando eu trago a cotação de história, eu levo ele para um outro lugar, onde ele possa refletir, ele pode se manifestar também, e ele pode entender o mundo muito melhor, com muito mais leveza e de forma muito mais interessante. Você falou que escreveu um rap, você ministra oficinas de educação antirracista através da arte como instrumento pedagógico, né? Foi a partir do sucesso da sua música que veio, então, essa inspiração? Sim, porque eu recebi uma demanda de pedidos de muita gente querendo me ouvir, querendo que eu passasse um pouco daquilo que eu sei, desse meu conhecimento, desse meu repertório. Então, foi a partir daí que eu falei, bom, eu acho que está na hora de criar também uma oficina que fale sobre isso, que mostre essa perspectiva e que ajude a multiplicar essa mensagem e essa ideia do antirracismo. É fundamental que a gente tenha mais professores, mais educadores, mais pessoas envolvidas com esse universo, trabalhando essa questão e de uma perspectiva que é nova, embora seja minha, mas ela pode ser também de fácil assimilação e replicação também por outros pares, colegas, professores. Você emite certificado, né? Como assim? Você emite certificado, a sua oficina? Sim, 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 entendi. Sim, não tem certificado e é um trabalho que eu acredito muito que a gente tem conseguido também dar esse suporte para o profissional para ele poder expandir, né? Como uma formação continuada, eu posso dizer, que a gente não tem, infelizmente, nos cursos de graduação, em algumas redes também de educação. É importante que isso aconteça por todo o sistema de ensino, por pessoas que estejam trabalhando dentro das universidades. Isso precisa acontecer com mais força. Eu acredito muito nesse processo, por isso que eu estou envolvido nisso e fazendo esse trabalho, tentando fazer esse trabalho chegar a cada vez mais lugares e pessoas. Quanto tempo demora a sua oficina? E quanto ela custa? Qual é a dinâmica disso? Existem matérias que já são pré-agendadas ou você vai sentindo o nível dos professores ou das pessoas? É só aberta aos professores? Fala um pouquinho mais sobre isso. A minha oficina é uma oficina aberta para qualquer pessoa que queira buscar esse letramento racial, buscar essa educação antirracista, trabalhar dentro da sua comunidade, dentro da sua escola, dentro do seu centro cultural. Porque a educação antirracista precisa estar em todo o meio da sociedade. Ela não é somente algum produto exclusivo ali da área da educação. Porque a gente convive, a gente tem uma diversidade muito grande, as pessoas estão transitando por aí. Então levar a educação antirracista para as empresas, para qualquer lugar é fundamental. Então a minha oficina é baseada dentro de um estudo, dentro da minha observação e dentro dessa vivência toda que eu tenho, ela fala sobre uma série de abordagens. Eu gosto de, como eu trago esse meu repertório, que é o repertório da MPBia, eu acho que ajuda de uma maneira muito mais fluida, de uma maneira muito mais leve, esse educador, esse pai, esse responsável, esse pedagogo, a fazer essa proposta, a levar para a sua cidade, para a sua região e poder trabalhá-la. Eu tiro isso a partir justamente dessa coisa, se tornou viral porque a gente talvez não tivesse nada dentro do segmento como uma coisa, como uma perspectiva popular, que fosse de fácil assimilação e que chegasse aos ouvidos das pessoas de uma maneira assim leve, sem criar mais conflitos do que os que a gente já possui. É verdade, eu percebi isso também. E quanto custa a inscrição e qual é o tempo de duração e as matérias? Então, essa oficina, ela está no valor de 150 reais, ela tem uma duração de duas horas e aí eu vou falar sobre assuntos pertinentes à questão racial, que são racismo recreativo, racismo religioso, fala sobre empoderamento infantil, fala também sobre a questão do colorismo e esse conflito que existe dentro ali da infância, da adolescência. Então, esses são alguns dos temas que a gente aborda dentro dessa oficina. Você se apresentou recentemente na Ed Serginho, né? E a equipe gestora, os alunos, todos participaram do seu espetáculo musical num momento de uma imersão lúdica, afetiva, ancestral. Você pode contar um pouco de como é que foi essa emoção, essa imersão que houve lá? Ah, isso fez parte do Meu Cabelo É Bem Bonito Tour, né? Que é esse projeto que eu levo mensalmente às escolas públicas daqui do Rio de Janeiro, no Estado, e estar ali na Ed Serginho foi um momento muito maravilhoso, porque foi uma reação muito espontânea das crianças. E perceber isso, eu acho que fortificou ainda mais o que a gente veio fazendo, porque é delas, né? E quando a criança gosta, não tem jeito, né? Ela funciona, você vê que a mensagem chega e atingiu o seu real objetivo. Você disponibilizou um vídeo para a gente onde você apresenta no Meu Cabelo É Bem Bonito Tour, onde você está vestido de vermelho e amarelo, se não me engano, se apresentando, é isso mesmo? Isso é uma vestimenta africana, né? Com todo um design africano que eu utilizo também para referenciar essa questão do antirracismo. e a gente tem usado ela também como composição, né? Como essa perspectiva, porque é importante que a criança veja essa representatividade negra de uma maneira positiva, porque aí isso eleva a autoestima dela, faz com que ela se sinta também pertencente a esse universo, dado visto que a maioria das crianças que estão nas escolas são crianças negras e pardas. Então, vamos ver um pouquinho disso? Vou convidar o nosso espectador para assistir você ali em loco, né? Vamos ver, então, o vídeo do Alain? João também é burro É amarelo E bem lindo O da vitória É uma gracinha Foi de chocó É um peito de fracinha O do Ricardo É muito legal Muitos formatos Para os cabelos É um peito de fracinha 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 Ele representa A nossa identidade Ninguém vai tirar Todo mundo Que lindo, Alain! Que lindo! Emocionante! Adorei o meu cabelo Até decorei, olha O meu cabelo É bem bonito É black power E é bem pretinho O do João Também é bonito É amarelo E bem lisinho O da vitória É uma gracinha Cor de chocolate Feito de trancinha Se eu tiver alguma coisa errada Você me fala O do Ricardo É muito legal E é bem crespinha Natural Muitos formatos Vários cabelos Não tenha medo Se olhe no espelho Ele representa A nossa identidade Ninguém vai tirar A minha identidade? A minha liberdade A minha liberdade Uhul! O que é bacana Que me chama Muita atenção O que é mais bacana Na sua música É que ela engloba Todo mundo Ela traz A Yara indígena Em algum momento Você diz também Todas as crianças Tem que ser bem tratadas Quer dizer Você não cria aresta Você inclui todo mundo Não tem essa coisa De criar um problema Com outros grupos Você acha que isso Você atribui também Ao teu êxito Que você está bombando agora Em função disso? Então É uma perspectiva Que eu acredito O antirracismo Ele precisa ser trabalhado Com todos os pares Que estão Dentro da nossa sociedade Não dá pra gente Falar que o antirracismo Só serve para a criança negra O antirracismo Serve para a criança branca Para a criança indígena Para a criança asiática Enfim É preciso que todos Tenham a dimensão Dessa questão De uma maneira Muito clara Para que assim Eles entendam Que o respeito A diversidade É importante É fundamental Assim como Essa questão Da equidade racial É importante Que a gente tenha Dentro da nossa sociedade Eu trabalho com escola Trabalho com crianças De todos os tipos De grupos étnicos Então eu preciso Que elas já absorvam Essa ideia E essa mensagem Porque assim Elas não vão Menosprezar Não vão praticar Discursos racistas Como seus colegas Porque elas já estão Entendendo Já estão crescendo Entendendo Que é importante Que o coleguinha É diferente dela Mas ele também Tem o seu valor Assim como ele Por ser diferente Do seu coleguinha Também tem o seu valor Então a perspectiva Do trabalho da MPB É todo baseado Nesse conceito Mostrar que todos Os pares Merecem ser respeitados Obviamente A gente faz Uma autoestima Eleva a autoestima Das crianças negras Das crianças indígenas Que são as que são Mais vítimas Dessas situações De racismo Mas a gente procura Mostrar que todos Ali estão envolvidos Dentro do processo É preciso que essas Crianças percebam Que elas não são Hegemônicas Nem a branca Nem a asiática Nem a indígena Nem a negra Mas sim que todos Estão dentro Do mesmo pé De igualdade Você não atribui Um pouco Do seu sucesso A você ter tido Essa abordagem Vamos dizer Mais original Quer dizer Como eu disse Você não criou aresta Nenhuma Você inclui Todo mundo Sem criar problema Ou seja A gente nota Que quando a gente Fala em racismo Fica um grupo Contra o outro E você uniu As pessoas Pelo amor Você acha Que o teu êxito É em grande parte Por conta disso? Acredito que sim Acredito que sim Acredito que dessa forma Eu consigo dialogar Com maior facilidade Com a sociedade brasileira Com a família brasileira Com as pessoas Que estão dentro Da escola Com os responsáveis Porque é isso Que no fim A gente precisa Falar E assim Eu falo Como eu volto a dizer Eu falo com o universo infantil O universo que não está dotado Ainda dessa contaminação Do discurso preconceituoso Do discurso racista Então eu busco justamente Contaminá-los positivamente Com essa mensagem Com essa mensagem Positivista Com essa mensagem Que busca ali Uma relação harmoniosa Entre todos os pares Eu não posso chegar Dentro da educação infantil E falar para a criança Que ela por ter aquela cor É superior a outra Não Assim eu vou estar De certa forma também Perpetuando Essa perspectiva De rivalidade Que infelizmente Aconteceu Por conta Dessa construção Que ela não é Uma construção negra Preciso dizer isso também Mas ela Causa Essas Cicatrizes Esses ruídos Esses conflitos Que dificultam Uma evolução Da nossa sociedade Então O meu trabalho Prima Por essa questão De valorizar a todos E mostrar ali Principalmente Dentro desse processo Do crescimento Da infância Que eles Precisam conviver De maneira respeitosa E harmoniosa Com os seus outros Colegas Com os seus outros Pares Raciais Todo mundo é igual Por dentro E ninguém escolhe Nada A aparência da gente Foge ao nosso controle Então lindo Esse seu trabalho Nós estamos aqui Enebriados Agora Falando da parte financeira Que é muito importante Também Para você conseguir Levar essa sua mensagem Para o mundo inteiro Você disponibilizou Uma vaquinha Para que as pessoas Que queiram contribuir Com o seu projeto Possam participar De qualquer parte Desse universo Não é? Sim, sim É um projeto independente Eu sempre digo isso Não tem apoio De prefeitura Não tem apoio De governo E de nenhuma Outra instituição É o meu trabalho Que hoje alimenta E desenvolve Esse projeto Então assim Quem tiver interessado Quem quiser colaborar Vai estar fortalecendo muito Porque está sendo criado Um disco Está sendo criado Animações Isso é a verdade Isso precisa ser dito Custa dinheiro A única pessoa Que coloca dinheiro E que não ganha Necessariamente Dentro desse processo Sou eu Porque eu acredito Que isso precisa ser importante O meu objetivo maior Hoje É rodar o Brasil inteiro Todas as regiões Por diversas escolas Levando o show Da MPB Levando ao meu cabelo É bem bonito Do tour Para empoderar Para letrar racialmente As nossas crianças E ajudar os educadores Também A lidar com essa questão Da erradicação Do racismo No nosso meio Aliás Você está conseguindo Depois eu até vou entrar Mais especificamente No tema Mas eu já te vi Em Porto Alegre Minas Gerais Portugal Moçambique Angola Depois eu vou chegar lá Porque eu antes Quero falar sobre Essa parte financeira Porque eu percebi Que os seus vídeos Têm chegado Ao presidente Lula E à primeira dama Através das redes sociais Deles Você já recebeu Alguma sinalização Deles Para instituir O projeto Na educação infantil Do país Assim definitivamente Porque as leis Já existem Não gostaria Estou aguardando Estou aberto A ir justamente As pessoas me mandam mensagem Virem mais falando Que o meu cabelo É bem bonito Por exemplo Devia estar em todas As escolas do país Deveria virar Hino das escolas Enfim Deveria substituir Até o hino nacional Embora seja exagerado Mas eu acho Que é importante Que eu fico feliz Por saber Que o meu trabalho Está contribuindo Com a vida De milhares de gente De pessoas De diversos grupos raciais Eu fico muito feliz De saber Que esse trabalho Está sendo Está se tornando Algo popular Está se tornando Uma referência E está ajudando E multiplicando Por vários lugares Do Brasil E até fora dele Mas eu estou ainda Aguardando ainda Se quiser Eu sempre falo isso Se quiser Vamos conversar Que a gente faz isso acontecer Estou totalmente disposto E disponível para isso Já fala Como que te acha No final do programa A gente sempre deixa Mas vamos falar Ainda no primeiro bloco Porque Vai que a Nossa primeira dama Nosso presidente Estão assistindo a gente agora Num momento aqui De noitinha De tardinha O nosso programa Roda várias vezes Como é que acha você Alain? Bom Pode ser lá Pelo Instagram Procurando Ampbia Que é o Instagram.com Barra Arroba Ampbia Só digitar Ampbia 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 No Youtube Também a mesma coisa Ou O P virgula 10 Que é um nome Assim um pouquinho Parece um pouco complicado Mas é simplesmente A junção da letra P A palavra Palavra vírgula E a palavra 10 P Vírgula 10 Underline Zinho depois No final Que só vai encontrar Eu lá No Instagram E aí a gente pode Trocar ideia Pode também Mandar os vídeos Ajudar Porque a galera Tá sempre Os educadores Estão sempre Entrando em contato Querendo saber Onde acha a música Onde acha o vídeo E é isso A gente tá aí Facinho Facinho Pra poder chegar Em todos os lares Brasileiros Com essa mensagem De educação De racista E letramento racial Mas olha Tem que fazer Uma ressalva O Alan é com Dois L's E o P virgula 10 O P não é mudo É P é Não é? Isso 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 Viu como é que Eu tô ligadinho em você? Maravilha Eu já sou sua seguidora Aliás eu vi que você Cunhou a frase A MPBIA É mais que cultura Ela é cura Em que momento Que você sentiu isso? Ai A partir dessa troca Essa troca Que eu tenho Com os meus seguidores As mensagens Que eles me mandam Falando sobre Seus filhos Sobre as pessoas Da sua família Sobre eles mesmos No sentido De aceitarem O seu cabelo Aceitarem O seu traço físico Aceitarem A sua cor de pele Enfim E ai você começa A perceber Que realmente Tipo Você tá fazendo Uma transformação E não é só Um projeto musical Não é só Um projeto cultural É um projeto Que envolve Muito mais Eu acho Que trabalha Com essa questão Da saúde mental Da população A saúde mental Das pessoas negras Que muitas pessoas Durante a sua infância Passaram por Atravessamentos Racistas Dentro da escola É uma coisa Que eu digo Nas minhas oficinas A escola Ela não pode ser Mais um palco Privilegiado Para o racismo Ela precisa ser Um lugar de acolhimento Precisa ser Esse lugar Que dá afeto Que dá carinho Que respeita A diversidade É importante A gente dizer isso Eu dizer isso Não somos todos iguais Somos diferentes E é nessa diferença Que a gente precisa Aprender a conviver Precisa aprender A respeitar A viver de uma maneira Mais harmoniosa E mais afetuosa É isso que a MPB Procura fazer Dentro do seu trabalho Por isso que eu digo Mente vazia Que é um outro bordão Também que eu criei Mente vazia Não cria Criança sadia Ouve MPB Que lindo Que lindo Até porque A diferença é complementar Né, Alan? Exatamente A ideia é justamente Servir Eu falo É mais um instrumento Pedagógico De aprendizagem De ensinamento Para fortalecer A família O educador A escola Nesse processo De desenvolvimento Eu falo também Que a MPB Ela busca justamente Funcionar como um antídoto Que chega ali Por volta dos 3, 4, 5 anos E já traz essa mensagem Que a criança precisa Que é a mensagem De que ela é bela Do jeito que ela é Ela tem o seu valor Do jeito que ela nasceu E é assim que precisa ser Entre todos os outros Que estão ali ao seu redor Isso faz com que ela De certa forma Já tenha já condições De lidar infelizmente Com os atravessamentos Que possam ocorrer Dentro desse seu desenvolvimento Quando o racismo Por acaso Vira a aparecer Ela já está preparada Ela já vai saber Não O meu cabelo É bem bonito A minha pele É Eu sou descendente De reis e rainhas A minha pele Vale ouro E é isso Que a gente procura fazer Fortalecer Essa autoestima Fortalecer Essa identidade Fortalecer Essa ancestralidade E fortalecer O respeito E quais são as idades Que são abarcadas No seu projeto? Bom, o projeto da MPB Ele procura Ele tem trabalhado Prioritariamente Com essa faixa etária Dos 3 até os 11 anos Que é onde a gente consegue Fazer esse diálogo Com maior fluência E tudo mais Claro que a gente tem Adolescentes que também Curtam o trabalho da MPB Mas a proposta É dialogar com esse público ali Que está dentro Dessa primeira infância Que está indo para a pré-adolescência Porque isso já faz Eu acho que uma diferença Muito grande No futuro Das próximas gerações Porque elas vão crescer Mais saudáveis E mais respeitosas Ai, Alan Que entrevista Deliciosa Infelizmente Eu vou ter que fazer Um breve intervalo Mas eu vou voltar Correndo Para falar Dessa música Linda Que você fez Para figuras ilustres Da história Do nosso Brasil Você fica com a gente E com Alan P,10 Que a gente já volta Até a próxima